Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos. Vamos para mais um vídeo respondendo as questões formuladas pelos meus colegas vigilantes em meu Instagram, professor Augusto Carlos, e aqui no YouTube, na própria ferramenta. Viu, meu irmãozinho? Jardiel Monteiro pergunta, professor, professor, a lei 14.786 já está vigendo, sim, já está vigendo. E de que é que ela trata, professor? Vou explicar. Pega a visão, viu, vigilante, de eventos, para não entrar em fria, viu? Nova lei de proteção à mulher, está de parabéns o Congresso nessa lei, criou nova lei de proteção à mulher, já existe na União Europeia e já existe na Inglaterra, viu? Já pega a visão, para não entrar em bronca. Ela cria um selo de proteção? É... não, é não. Não, é não. Viu, meus irmãozinho, as mulheres em shows, em uma boate, em uma casa de eventos, ela tem agora essa nova lei contra o constrangimento e violência contra a mulher. O que é o constrangimento contra a mulher? É a insistência da pessoa em querer uma interação com a mulher, depois que ela disser não, é não. Não pode insistir, não. Quero dançar com você. Ah, minha amiga, vamos dançar esse toque. Eu não quero, não, não estou afim, não. E você veio para cá fazer o quê? Por que não ficou em casa? Vem para cá para ficar sentado. Nada disso, isso é constrangimento. Entendeu? É constrangimento e violência. Ó, verbal e física contra a mulher. Depois que a mulher negar a interação, vamos dançar, vamos conversar, quer tomar uma. Nada disso. Viu? Ela disse não, acabou. Não, é não. Ela cria um selo para ser colocado nos estabelecimentos que cumprem essa lei federal. Viu, gente? 14.786. Já está vigendo. Foi sancionada 29 de dezembro. Para proteção das mulheres. Ela chegou para o vigilante de eventos e falou. Aquele senhor está me importunando com a insistência dele em querer dançar comigo. É para o vigilante agir. É para o vigilante agir. Separar a mulher do rapaz. Viu? Colocar até separação visual. A lei diz separação visual. Viu? Chama a polícia que ele está importunando a mulher. Pessoal de grandes eventos se ligue. Porque o estabelecimento tem que ter uma pessoa que conheça dessa lei. Para interagir e seguir o protocolo. Do não é não. Essa lei criou um protocolo chamado não é não. E o vigilante tem que seguir. Segurança privada de eventos. Ela não se aplica a eventos de igrejas. Só se aplica a eventos em que a casa venda bebidas alcoólicas. Gente, não é uma lei de violência doméstica não. Como a lei Maria da Penha. É de proteção da mulher também. Mas não na relação doméstica. Entendeu, meus irmãos? Já está vigendo. Então, vigilante de eventos. Nova lei para você cumprir no local de eventos que venda bebida alcoólica. Não. É não. É um protocolo criado pela lei. 14.786. Começou a viger um mês e meio atrás. Viu? Ainda não completou dois meses não. De vigência da lei. Novíssima lei. Para o vigilante de eventos cumprir. Pode usar força para separar o agressor da violência ou do constrangimento. Pode. Sem problema nenhum. Pode tirar do evento. Pode. Sem problema nenhum. Está na lei. Viu? Segurança de eventos. Se ligue. Nova lei para você seguir. Grande abraço, meus irmãos. Jesus. Fique com todos os vigilantes do Brasil.